Olá, confira agora as manchetes no Plantão Farol, direto da redação, segunda edição. O bairro da Cachichola, em Serra Talhada, foi cenário de uma discussão entre pai e filho. Segundo a polícia militar, a vítima informou que o filho estava armado com a faca peixeira. Ele fez ameaças de morte. Contrariado, o filho acabou se vingando no carro do pai e cortou os quatro pneus do veículo. E a temperatura aumentou na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Serra Talhada nesta terça-feira, dia 26. O líder do governo Márcia Conrado, Jean Oliveira, utilizou a tribuna para rebater mais uma vez informações espalhadas nas redes sociais pelo vereador Vandinho da Saúde, o líder da oposição. Vandinho lançou vídeos revelando o abandono da Casa de Saúde São José, que encontra-se em posse da Prefeitura. O comércio e o setor de serviços de Serra Talhada se preparam para o feriadão da Semana Santa na cidade. Uma das preocupações da população é sobre o funcionamento das agências bancárias. Diante disso, o Farol de Notícias buscou o horário de funcionamento dos bancos da cidade nos próximos dias. Confira essas e outras informações no site faroldenoticias.com.br E se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe.